Crianças do maternal 2, agora nós vamos fazer uma atividade da apostila. Esta aqui, olha, diz assim, mamãe, você está no meu coração. Antes de começar a fazer a atividade da apostila, eu quero contar uma pequena história para vocês. Era uma vez o amor de mãe. Esse amor de mãe encontrou uma caixinha, que ela cuidou dessa caixinha por nove meses. Quando terminou os nove meses, a mamãe amor abriu essa caixinha e de lá de dentro saiu um amorzinho. Esse amorzinho encontrou o amor e todo dia um dava amor para o outro. Esse amor foi crescendo, crescendo dia a dia e se tornou um amor eterno. O amor de mãe para os seus filhos. Às vezes é de mãe para filha e às vezes é de mãe para filho. E a cada dia, esse amor foi ficando gigantesco e ficou para sempre. Ele ficou eterno. Então, vamos guardar esses amores juntos na caixinha. Agora, vamos fazer a lição. Vocês ganharam aí um papel vermelho. A mamãe com a tesoura pode cortar tirinhas de papel vermelho para você picar pedacinhos pequenos, que vão ser usados depois. Dentro do coração, vocês vão desenhar a mamãe do jeitinho que ela é. Olhe para a mamãe e desenhe ela aqui dentro. Quando você acabar o desenho da sua mãe aqui, a mamãe vai picar pedacinhos de cola em volta de todo o coração. E você vai pegar os pedacinhos e vai enfeitar com pedacinhos vermelhos. Dizem que a cor vermelha representa amor. Eu acho que todas as cores representam o amor. O amor é muito alegre. Mas essa lição, a gente vai usar a cor vermelha. Caprichem. Deixe bem bonito o seu desenho. Vai parecer que a mamãe está dentro de um porta-retrato de coração. Ela vai ficar bem feliz com a sua lição. Até a próxima atividade, crianças.